Alô, tudo bem? Eu estou aqui no Brian Fars, no Silicon. Ali está a biblioteca, tem um restaurante, em cima do Celsius, como você vê ali. Ali tem macarros, tem o Max Weather ali atrás, que tem os produtos de chocolate super conhecidos. E mais lojinhas, uma árvore de Natal que ainda será, esta aqui. Estão ali naquele sentido oeste, sempre para você se localizar. Time Square está ali atrás daqueles prédios. Um pouco mais do pessoal patineiro. Hoje não está hiper frio, está bem agradável. Olha a pontinha do Empire State que está ali, olha. Ao lado daquele prédio escuro. Está vendo ali que a antena é do Empire State. Então aí quando você estiver se programando, já sabe, fica tudo bem perto. Um beijo para vocês até.